Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included da nossa base do Hard Power Plus e acho que tá chegando aqui já o dióxido de carbono aí perfeito ó dióxido de carbono chegando vai começar o abastecimento do nosso foguetinho e não tem jeito vou ter que construir aqui dentro né pelo simples fato do que de que a base as bases anteriores não abrem mais né esse é esse é o problema né tentei abrir as bases anteriores para ver se achar mas acho que mesmo assim não ia dar certo se eu não me engano na base anterior eu tava com o mod de foguetes né e aí tinha cápsulas diferentes lá aí de qualquer maneira não ia não ia bater e aí uma uma para trás então ia ser pior ainda começou a entrar o oxigênio aqui então vamos ter que montar esse troço aqui né não tem jeito eu vou dar uma olhada aqui no na base aqui vamos ver se já começou a produção já começou já já tem aço aqui ou que já tem 900 kg de aço aqui o interior isso aqui já não precisa mais pode desmontar é certo então esquecer que todo o material já está aqui dentro e que que eu preciso aqui ai caramba eu coloquei quanto aqui eu coloquei quatro mil pô não pode ser quatro mil não que só vai derreter o cano de tungstênio é eu pensar aqui qual que é a temperatura aqui do tungstênio é 3421 tá então vou colocar três e trezentos lá não vai derreter o cano aqui então aqui quando tiver abaixo de três e trezentos pode mandar para baixo já começou a aquecer já lá né quantos quantos graus já tá aqui 527 não isso aqui já tava antes acho que não desceu nenhuma bolha ainda né a temperatura que tá aqui dentro do urânio 1453 tá beleza não tem aço porque estão fazendo ferro né mas tudo bem agora vamos voltar para cá é isso aqui é só passar o caneco do Mauro né que ele já pega já aço e esse aqui o pior que se eu passar vai mudar o material também aqui dessas células né ele vai pode ser que ele pegue cobre então vou cancelar é filha da mãe não vai deixar porque ainda não tá eu tenho que quebrar esses aqui ó é quatro né um dois três quatro que parece aqui ó vou acelerar esse processo aqui em cima eu construí rapidinho né aqui isso quebra aí que eu acho que aí já pega esse aço para mim já aí já tem 800 pronto beleza agora que tá tudo pronto aqui fora acho que isso aqui eu já posso remover né é se eu não me engano agora os os detectores espacial eles não eles não são mais afetados por maquinária industrial né eu não sei se funciona um ao lado do outro porque eles eram afetados por maquinária industrial porque eles eram maquinária industrial né vamos ver se eu construí outro aqui ao lado que vai acontecer eu posso fazer já fazer mais logo dois né e não vai pegar o total mas pega um cabo de automação só já liga logo tudo e energia pode conectar aqui vamos ver se funciona vamos ver se está funcionando dessa forma né vários testes ocorrendo aqui pode terminar aqui ali em cima beleza e agora vamos construir isso aqui enquanto eles fazem a parte de fora ai meu Deus do céu vamos lá vamos começar pelo cano né começar pelo cano então o cano que vai trazer a água para cá pode ser um cano de arena ele vai ficar de traje aqui dentro tá então a temperatura aqui dentro do foguete pode ser até 730 graus que não vai ter problema e fazer o seguinte então eu vou começar pelo banheiro eu vou usar a privada de parede ela usa dois quilos e meio por uso mas não retorna né então ficaria ele não vai deixar porque tem que ter um bloco embaixo tá mas se ele for ficar aqui então o bloco vai ser aqui ó fazer essas medidas aqui já então vamos passar esse cano por aqui aqui eu vou pular né porque não faz sentido não vai jogar água para fora vamos usar quanto maior a área que eu utilizar aqui dentro melhor passa por aqui ai caramba aqui eu não posso passar passa por aqui e aqui a gente faz um zigue-zague podia usar aquela parte ali mas eu não vou fazer banheiro tá só vai ter a privada aí que é para ele não mijar no traje deixa eu ver vai terminar aqui né nesse bloco aqui ó vai terminar se eu subir por aqui aí aqui eu vou pular ele e a gente finaliza passando o cano por aqui e entrando aqui acho que é isso é uma ponte aqui e uma ponte aqui certo e aqui eu vou ter um sensor para me avisar quando acabou a água então sensor de elemento de cano vai ficar aqui que ele vai me dar um sinal beleza então essa é a parte da água agora vamos trazer água para cá que acho que é o mais difícil né eu vim de onde que eu vou pegar essa água agora tem água que sai dessa turbina não tem problema água ser quente aqui tá tá aqui não acho que é aqui mesmo da da acho que é daqui ó acho que é daqui mesmo cano normal mesmo peraí que não pode puxar eita eita calma 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 e puxar por aqui ó e aí eu já uso esse cano aqui atualmente não serve mais para nada né então vai passar direto aqui e vamos subir por aqui e rapaz vai acabar o cano peraí e sobe direto tão e entra aqui com isso eu consegui trazer água para cá é só botar as pontes que senão depois eu acabo esquecendo uma aqui e aqui ó e esse cano não existe esse cano não existe e acabei fazendo o adiabático não precisa ser adiabático não pô pode cancelar e pode cancelar ponto vai gastar material para cacete à toa e vai demorar para construir adiabático não é cano normal mesmo e posso sedimentar pode ser e aqui e entra aqui né aqui e aqui beleza aí aqui é só espetar explica aqui beleza e não existe aqui não existe aí boa aí eu vou levar água até lá peraí que faltou aqui ainda mas não consegue alcançar e pronto vamos voltar agora para o foguete de pesquisa e é para fazer a pesquisa deste foguete aqui eu já deixei marcado mas ainda preciso disso aqui ó tá vendo ainda falta 9 de pesquisa espacial então beleza e agora vamos para nossa geladeira geladeira especial aqui né preciso que ele construa essa parte que primeiro depois não consegue alcançar aumentar essa prioridade de construção aqui que eu preciso que ele construa essa área aqui que senão depois não vai alcançar então aqui eu preciso de duas portas né mecanizada isso aqui vai garantir que a comida fique fora do alcance do jogo certo e dois bloquinhos aqui para a comida não espalhar para lá e aí um sensor de pode ser acho que pode ser um sensor de ciclo acho que o sensor de ciclo é o suficiente e aí ele é ligado por automação é este conecta aqui né e este conecta aqui e com uma porta é buffer né é buffer com buffer é isso mesmo assim dessa forma e aqui vai uma geladeira a ideia aqui é utilizar o olho estrelado se eu não me engano acho que é o Thiago né então ele tem mais 10 de moral aqui dentro aí eu vou fazer um refeitório não restaurante para ele aqui dentro são mais 16 de moral certo e aí mais a moral da comida que se eu não me engano é 8 de moral da lagafruta em conserva né então ele já não vai ficar com a moral baixa aqui dentro né mas o mais importante é que ele é um olho estrelado tá e aí para ele se alimentar eu preciso disso certo e a parte aqui de cima aqui 3 de altura né o banheiro e eu tenho que colocar também de qualquer maneira porque o duplicante sem entrar aqui ó e uma geladeira vem aqui é mantendo peraí eu preciso de altura né o troço que faz a pesquisa o laboratório é 3 de altura perfeito 3 de altura tá não tem problema ele ficar dentro da mesma sala do banheiro aqui não vai ter problema nenhum tá então vou pôr ele aqui eu já posso pôr o banheiro ali se eu avisei que vai ficar o negocinho ali será que ele permite não permite tem que esperar construir o bloco certo e uma lâmpada né para ele comer mais rápido aqui aqui e aí eu preciso de uma estrutura de de recriação claro que vai ser o telefone é dessa forma e eu preciso da eletricidade para cá para dentro do foguetão a falar nisso não tenho e cadê não tem o pai das solares né eu acho que eu não tenho vidro tá quer ver colocar aqui acho que acabou meu vidro inclusive eu estou sem vidro acho que para reparar os trajes esqueci de poupar ah não tenho sim não tenho não acabou meu vidro caramba e aí vai acabar o vidro e eu não ia ver e ia dar ruim vou colocar a forja de vidro aqui dentro ó desmontar esse plástico aqui e meter a forja de vidro aqui dentro ai caramba eu preciso de cerâmica deixa eu desmontar essa refinaria porque ela não está mais fazendo nada aqui por enquanto depois eu ponho ela de volta é só para pegar a cerâmica de volta aqui ó libera hum esqueci que eu perdi material quando eu desconstrói se não eu não consigo pôr ela aqui dentro da sala do vapor falar nisso deixa eu já puxar esse calor para cá que eu estou esquecendo né isso aqui vem até aqui e esse calor aqui vai ser puxado até aqui assim vai fazer de lá para cá né porque tem que encostar aqui ó assim depois eu faço um bloquinho ali e mais um bloquinho aqui ó e aí eu começo a pegar esse calor deixa eu só abrir aqui se não os duplicantes não alcançam isso aqui é sub 4 né isso aqui é vamos lá eu preciso do que lá mesmo esqueci completamente que eu estava fazendo vidro eu tenho que fazer o forno né enrolei 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 e vou ter que fazer o forno aqui ó que não era nem para ter tirado nunca né detalhe aí importante tem que ser lembrado botar o forno botar o forno aqui dentro aqui ó na verdade eu vou botar ele aqui ó um para cima e aí eu coloco uma plaquinha de pressão ai caramba tem fio aqui embaixo ai que saco colocar aqui ó pior que ali vai cair bem em cima do da automação dele né quer ver não não vai cair não pode ser aqui ó automação dele nesse bloco aqui não precisa ser de aço porque ele não tem ele não tem temperatura de sobreaquecimento pode ser ferro assim uma plaquinha de pressão aqui fala nisso está passando temperatura aqui né na verdade eu estou para resolver isso faz um tempão nossa tem 250 kg de petróleo aqui mas eu vou eu vou pôr ele aqui ó vou ver para cá ó quem veio aqui dá o ar da graça aqui ó ai meu Deus deixa eu proibir ele de entrar aqui também eu tenho que esperar ele tem que esperar muito ele que ele vai para o foguete quando estiver pronto deixa eu proibir ele de entrar ele pode sair agora faltou o cabinho de automação dessa forma e aqui cerâmica infinita ai caramba eu nem tinha visto que agora mostra o tempo de produção está mostrando em tudo agora? ou isso ai ajuda bastante é verdade está mostrando em tudo agora apesar de que eu já sabia que era 40 segundos né mas não mostrava antigamente já começou a produção já dá para fazer? ainda não falta mais um ai agora dá coloca é que se eu colocar ali vai cair o negócio bem em cima ali do cano né vou pôr aqui ó vou pôr aqui ó puxa para cá e eu consigo puxar esse cano aqui ih não dá para pôr ali né a saída só sala do vapor aqui também vou te falar eu acabei nem usando direito eu peguei lá nas cápsulas eu vou reuncar isso aqui tudo logo puxa para cá é que eu não posso ter muita troca de temperatura eu vou trocar esse cano aqui para um cano de poxa igne pode trocar muito rápido a temperatura aqui não tem que trocar quando pinga no chão dessa forma vidro 40 segundos tudo é 40 segundos né é impressionante pode pôr infinito que eu vou controlar isso aqui através de automação fazer a mesma coisa vou estar aqui por enquanto porque senão vou ter que tirar esse cabo aqui eu não quero tirar esse cabo aqui assim certo e vamos voltar lá na pesquisa vamos ver como é que está aqui a construção é claro né tá porque tem coisas com a mesma sub prioridade de construção que estão sendo feitas lá na base que é muito mais perto de onde eles estão né completamente compreensível e aí eu quero que aqui esse sensor aqui ele vai identificar para mim quando acabar a água aqui dentro e aí ele vai mandar um sinal deixa eu puxar esse sinal para cá para cá e para cá porque aí aqui eu vou colocar um aqui ó notificador automatizado para me avisar quando acabar a água no foguete certo e uma porta não né porque vai ficar mostrando água aqui o tempo todo né vai ficar verde vai ficar invertido e aí quando acabar a água ele manda o sinal verde para cá então portinha não aqui desta forma aí em termos de altura isso aqui vem até aqui não tem nada espetacular aqui não viu aqui e aqui dentro aqui vai ter a minha cama ainda é tem que ser a cama confortável né porque ela dá mais 200% de restauração de energia por ciclo então restaura mais rápido e ela vai aqui ó certo e aqui em cima precisa do adaptador de tomada aqui e o fio é o ideal era que eu peraí vou mudar a cama de lugar provavelmente peraí quanto espaço tem aqui dentro aqui até aqui deu 28 aí 29 30 31 32 33 34 para restaurante o mínimo é 32 então perfeito então eu posso fazer o seguinte eu tiro essa cama daqui e eu ponho tira também o adaptador daqui porque aí eu coloco um auto coletor para colocar o plástico automático aqui dentro e o armazenador aqui ó dessa forma tô aproveitando o espaço tá porque eu tenho que ter um restaurante o restaurante precisa de muito espaço a cama vem aqui certo e aqui eu ponho a porta ó e não vai mudar nada aqui um auto coletor para entregar o plástico automaticamente e aqui falta uma estrutura de tá eu ainda tenho que fazer a hum será que pode ter o eu acho que o módulo aqui ele não é ele não vai atrapalhar minha sala não e pode por aqui não precisa nem ter tirado ele né aqui ó não atrapalhou em nada e uma estrutura de decoração que pode ser o bloco de mármore assim acho que é isso gente tudo que a gente precisa tá aqui eu acho vou conferir claro né antes de finalizar mas basicamente é isso aqui agora vou voltar lá e ver como é que tá minha fabricação de vidro é talvez minha areia tenha acabado já era esperado certo deixa eu ir atrás de mais areia que precisa escavar tem muita areia ainda né pode ficar tranquilo que o ed rapidinho ele resolve essa essa pendência aí na areia aqui até aqui certo pode ser areia e regolito né humm essa areia que depois eu pego não tem problema cadê onde tem mais areia aqui aqui tem mais areia né tudo isso aqui isso aqui eu já parei né de alimentar as mucura só tem um viveiro só que tá alimentando os outros eu tirei todos os os alimentadores aqui ó né inclusive eu não posso ficar sem areia senão para o meu minha filtragem aqui ó bastante areia aqui mas como eu já expliquei para vocês né areia é infinita no jogo né não acaba areia você pode transformar rocha ígnea em areia e rocha ígnea infinita né por causa dos vulcões ó eu acho que eles até perderam o acesso para cá porque eu acho que não tá consertando os trajes é isso mesmo ó tá tudo parado os trajes pegar um pouco de areia aqui desse lado aqui eu vou soltar os trajes para eles levar para o lado de lá porque o lado de lá tá sendo mais necessário soltar os trajes aqui depois eu pego mando trazer de volta cancelar aqui os pedidos já vieram pegar já deixar só uns dois aqui desse lado para esse caso houver necessidade ele fica mostrando aqui tá essa setinha aqui no na forja de vidro que tá com alto risco de derreter mas pode ficar tranquilo que não vai derreter não e aqui enquanto estiver abaixo de duas toneladas pode ficar ligado e aqui também quando estiver abaixo de duas toneladas pode ficar ligado se você quiser automatizar isso aqui com uma quantidade maior de produto né Marcelo não quero só duas toneladas aí você usa o aqui ó o armazenador inteligente né que aí você consegue automatizar com 20 toneladas né ou com 40 por 2 60 por 3 aí é cada um cada um cada um ainda bem que eu vi esse negócio da areia agora tava vacilando aqui a areia já tinha ido pro saco e eu nem vi apesar de eu já ter parado de alimentar mucura com areia né já parei já e aí já a gente entra na era aí dos das mucuras de pedra topeira eu já deixei separado lá embaixo já a maior parte deixa eu ver se são todas aqui já aí tá tudo aqui já mas tá tudo selvagem né eu mandei trazer todo tipo de topeira pra cá sim beleza e o ovo de topeira também né ué ele não mostra topeira o ovo de topeira não mostra é legal não sabe escrever topeira né beleza certo aqui também tá tranquilo não precisa me preocupar com isso enxofre também já não é mais problema né eu tô usando enxofre sob demanda petróleo eu tenho bastante também então tá tranquilo é só a cápsula mesmo botar pra vamos ver se deu certo aqui ó estão escaneando qualidade dos detectores 10% não mudou nada não mudou nada porque a área de cobertura é exatamente a mesma faz sentido eles estão na mesma área de cobertura então posso colocar todos aqui eles estão todos escaneando o mesmo lugar não faz sentido né Marcelo pode desmontar esses dois aqui que tá só gastando energia à toa entendi entendi é eles tiraram esse negócio né então agora você tem que colocar eles tipo nessa distância aqui ó pra que a área de cobertura seja assim ó pra que a área de cobertura seja perfeita pode até colocar mais um aqui só de sacanagem né até ver a próxima chuva de meteoro a gente deixa ele funcionando aí quebra aqui ó bom quando não é besteira porque quando vier a próxima chuva de meteoro ele vai quebrar já de cara não deixa só um só tá bom Marcelo não fica inventando não ó já estão construindo tudo aqui ó vamos acelerar a parte da automação do lado de cá porque senão eles vão fechar aqui e aí vai dar ruim não vai fazer essa área aqui ó por enquanto é um quarto diverso que tem maquinária industrial o que que é uma maquinária industrial ai caramba é verdade assim ó exatamente o que eu reclamei no vídeo do update ó a saída de gás de alta pressão ser maquinária industrial isso aqui me deixou pulo da vida será que eles conseguem terminar esse lado aqui eita morrendo de fome ué não é meu filho como é que você fez isso meu filho sai daí não ele não só tá morrendo de fome não ele ainda tá com os pés molhados e tá todo lascado vou secar essas tranqueiras aqui ele jogou areia no chão mas ficou inacessível né areia para todo mundo e aí ó perfeito ó produção de vidro dentro da área de vapor tranquilão ah tá esse tempo aqui é o tempo base né esse tempo aqui 40 segundos é o tempo base e aí você soma isso com o habilidade do duplicante de operação que no caso Thiago ele vai precisar né que ele vai produzir ele tem 8 ó que vai ser perfeito porque ele vai precisar dessa habilidade lá em cima olha lá ele tem mais 80% de operação em maquinário e ele tem o olhar estrelado ainda por cima é ele né que tem né ah tá ele ufa que susto então comba certinho ele ter olhar estrelado e ter maquinaria alta para poder fazer lá em cima o os os chips lá né os bancos de dados então tá tudo certinho então a gente pega ali os 40 segundos né e aí é ele faz 80% mais rápido né do que 40 segundos coisa linda coisa linda ah eles não conseguiram fechar aqui ó escava aqui e aí eles conseguem subir aqui e fazer essa construção e aí eu já consigo passar a temperatura para lá preciso de um bloco aqui eu escavo aqui e aí depois eu faço mais 3 blocos aqui ó e a gente já começa ó a temperatura aqui ó pra vocês verem como é que funciona ó atualmente a temperatura aqui não tá passando de 127 por quê? porque eu já cortei todo o material né então tá o que tá quente aqui não tá tendo contato com essa porta né quando fechar tudo aqui essa temperatura eu vou começar a puxar ela lá de trás muito mais rápido do que se eu deixar a obsidiana só aqui porque a condutividade da obsidiana é 2 tá mas a condutividade do cobalto aqui ó 100 então vai ser muito mais rápido a transferência de temperatura daqui de trás lá pra frente inclusive eles construíram isso aqui em sub 4 né agora que eu me toquei ó perfeito agora eu vou colocar o bloco de cobalto humm esse bloco aqui foi do que? cobalto, cobalto ah tá não sei que tinha colocado o bloco errado é... o cobalto é meu melhor condutor aqui se eu colocar alumínio vai derreter né que o alumínio só chega a 600 eu não tenho mais cobalto eita como é que tá a temperatura completamente completamente cadê? como é que tá isso aqui? ó já tá em 3 e 400 se não tá voltando é porque quebrou não quebrou mas cadê o material? ué? não tá em... por que que não tá entrando aqui mano? ah odeio quando acontece isso ah tá só faltou esse detalhezinho aqui ó aí vamos ver nossa que vacilo agora vai esquentar rapidão isso aqui porque a temperatura deve tá no talo já ó lá ó 3 e 300 já ó parou tudo nossa vai esquentar muito rápido talvez nessa primeira passada já derreta viu? ó porque vai chegar mais material quente transfere muito rápido o aço né? vai demorar um pouquinho vai demorar um pouquinho mas tava parado porque eu esqueci de plugar o... eu achei que tinha dado aquele bug de que não funciona a entrada aqui aí tem que dar reload no jogo é um saco né? isso acontecia muito no foguete né? na saída do foguete do banheiro certo aqui agora eu vou desligar esse cara completamente pra que eles construam a geladeira e eu já traga pra cá o... a comida e faltou... o adaptador de tomada aqui pode ser aqui né? não aqui não pode pode ser aqui também não pode que aqui tem que ser o banheiro caramba pode ser aqui ou aqui ó aqui aqui nem precisa ser o... perdão aqui nem precisa ser o cabo... é... condutivo porque aqui não vai chegar mil nem ferrando pode ser o cabo normal aqui mesmo mas eu vou pôr o cabo condutivo tá? não precisa ligar o refrigerador também porque ele não vai ser utilizado ele é só pra trazer a comida pra cá aqui e aqui e pode trazer pra cá já vinte toneladas de plástico é... material fabricado... plástico pode trazer pra cá vinte toneladas então... essa porta mantém aberta como é que ficou aqui? deixa eu ver... restaurante muito bom mais seis de moral é... eu vou perder esse dormitório né? porque... isso aqui é maquinária industrial e vai também entrar em conflito com o banheiro que eu vou por aqui então então... essa sala aqui realmente eu vou perder tinha como fazer sem perder essa... putz tinha mano mas... pra mim tanto faz é um bônus irrisório, tá ligado? é um bônus que... não importa que só o olhar estrelado com o restaurante e a comida já garante já que ele não vai ficar com moral baixa isso é o que importa e pra cá nós vamos trazer cinquenta quilos de... laga-fruta em conserva quanto eu tenho de laga-fruta em conserva? peraí... mas deve ter bastante porque eu tirei ele eu proibi eles de comer laga-fruta em conserva eu vou fazer agora já a cama já está garantida ah verdade faltou uma lâmpada aqui ó pra iluminar a área de trabalho e o banheiro ao mesmo tempo colocar a lâmpada essa aqui e tem que dar energia pra ela ia esquecendo né? pra agilizar o processo aqui de ir no banheiro ó... já perdeu a sala já ó tá vendo? tem coisas que estão atrapalhando né? então não tem como você manter várias salas numa mesma sala não tem como combate e aqui agora é só esperar eles terminarem pra gente fazer o lançamento porque já está tudo certo falta trazer a comida pra cá né? que estão enrolando deixa eu ver quanto tem de... é... de laga-fruta em conserva tem três milhões de calorias e eles estão proibidos de comer isso tá? então eles estão comendo as outras comidas que tem o Zupi deu uma estressada né? aquela hora que ele ficou preso mas está baixando já problemas com estresse eu não tive mais está tranquilo ó... areia 54 toneladas ó... fora o que eu não peguei ainda né? aqui eu tenho que fazer isso aqui ó... sobe aqui... sobe aqui... e aí eu consigo pegar toda essa areia assim... assim... e assim... areia e terra né? trouxe a comida? aí beleza ó... o que eu faço agora? eu tiro a prioridade daqui... tiro a laga-fruta daqui... abro a minha geladeira... de vácuo... certo? e fecho ela de novo... pronto... comida tá guardada aí pra sempre... e aí o que que eu faço? quando eu lançar o foguete... eu permito que isso aqui fique só um tempinho só ativado então eu vou criar mais uma... mais uma rotina... vamos criar aqui uma nova rotina... essa aqui é de sono né? adicionar nova programação... de pesquisa essa aqui ó... é... eu preciso do... do tempo de recriação? eu não preciso do tempo de recriação... mas seria interessante deixar pelo menos um... pra que ele... faça pelo menos uma atividade... eu não sei... talvez eu deixe sem só pra... só pra fazer o teste... pesquisa... vou fazer o seguinte ó... trabalho... 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 só um de sono lá no finalzinho... né? então depois que acabar o sono... aí eu vou deixar ligado... ativado aqui... durante... 5%... e aí ele vai acordar e vai comer se estiver com fome... mas não agora né? deixa eu lançar primeiro... só eles terminarem aqui... que eles já estão fazendo... ah... não chegou a água... o que que faltou? faltou alguma ponte né? certo... certo... ah... falei... uma ponte aqui... ali já tá certo... só faltou uma ponte mesmo... não tem jeito né Marcelo? se não faltar ponte... galera nem dá like... destino não selecionado... sem problema... vamos... traçar o destino... mudar para cá... eita... chegando uma... uma tempestade aí hein... ah... é verdade né? o telescópio ele consegue ver o que que é que vai cair né? ele identifica o objeto também... então ele não é só a função dele agora também é identificar o objeto... tinha esquecido... vamos colocar ele de volta aqui então... já tá tudo feito aqui né? a estrutura... pronto... garantido ó... garantidaço... se eu quiser aumentar essa área de cobertura é só eu... ajustar aqui as laterais né? colocar mais portas aqui ó... aí eu consigo ajustar... aqui... mas como eu falei não tem importância... tá chegando água? aí... tá chegando... boa... o que que falta aqui dentro? o foguete tá pronto tá? a comida tá guardada... tem cama... é... faltou o plástico... tem... 290 kg de plástico... vamos mandar trazer logo de uma vez ó... e fazer essas construções aqui rapidamente... construção... assim... certo... ah tá... e os painéis né? ai cara... não deu tempo de fazer ainda... o vidro tá fazendo... só tenho 14 de vidro... eu tenho umas esculturas de vidro vacilando por aí... acho que eu tenho aqui ó... diamante... ah é... eu fiz de diamante... 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 é... não tem de vidro não... eu acho que aquela na base... só para liberar esses 400 que eu preciso... diamante também... caramba... é... eu não devia ter parado de deixar vidro fabricando né? agora eu tenho que esperar o vidro... liberar aí... aos pouquinhos vão fazendo... pronto... aqui já está tudo construído... tudo certo... eu só preciso falar que aqui é água... certo... sinal verde... e fica vermelho aqui... quando não tiver mais água aqui... né... é sinal que eu ainda tenho 10 kg de água aqui ó... que dá para usar o banheiro 4 vezes... com 10 kg de água... que é tempo mais que o suficiente para voltar... então aqui eu quero que... dê um zoom... e pause o jogo... que... água... não lembro qual que aparece ali... mas vou pôr os dois igual... acho que é a descrição que aparece ali... e aí faz esse... esse aqui... certo... está configurado... quando ficar verde... o jogo vai me jogar para cá... automaticamente vai pausar... me avisar que acabou a água do foguete... comida está aqui dentro... faltou os painéis solares só... vou aguardar agora a fabricação... olha aí ó... o ZOOP conseguiu detectar o que que é... chuva de meteoro em meio ciclo... meteoro de limo... algas... e fosforito... interessante... bom... a temperatura aqui do... da cápsula aqui já está chegando já né... já está quase batendo ali... 2.400... já já vai... vai finalizar... e aí eu já vou... fazer o da próxima cápsula já... né... que eu vou... não preciso mais disso aqui... vou mudar o esquema né... então... a gente só tira isso aqui... faz as escadas... e eu acho que nesse episódio aqui... não vai rolar não ó... até aqui... e aqui também ó... até aqui... e aí eu faço a parte do... de trazer para cá o material... e fazer a mesma coisa... e aí... eu estou... coloquei sub 10 lá... na fabricação do vidro... para acelerar... mas mesmo assim... acho que não vai rolar não... eita... dando de sobreaquecimento aqui no... ai... fiz de alumínio... era aço isso aqui mano... a temperatura aqui... esquentou realmente ó... esquentou realmente... vou deixar rolar a fabricação de vidro... bom... deixa para o próximo episódio... finalizar por aqui... a gente se vê lá... ó... chuva de meteoro caindo... valeu... melegrim... 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 um cheiro... melegrim! e na ligrim...